Doméstica Solidão Não as vejo em nenhum lado As crianças onde estão Não as vejo em nenhum lado Mar de vós que anda perdida Eu de tormenta calada Eu sou do amor sem vida Sou porta quase fechada Eu sou do amor sem vida Sou porta quase fechada Descrença frágil e fria E porventura bem enfadada Sou qualquer coisa vazia Qualquer coisa sem mais nada Sou qualquer coisa vazia Qualquer coisa sem mais nada Doméstica Solidão Atiraste ao coração Quanto ao meu Passou-lhe ao lado Atiraste ao coração Quanto ao meu Passou-lhe ao lado Atiraste ao coração Atiraste ao coração Atiraste ao coração